Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu Sejam bem vindos a mais um vídeo meu aí no canal Gudu Oficial E hoje vamos falar aí sobre um tema um pouco diferente como gravar vídeos ou renderizar vídeos em 4K gameplays Ou gameplays em 4K né, pra transformar ou transferir aí pro YouTube E eu já vou explicar o motivo desse vídeo aí, o porquê que eu tô fazendo ele, certo? Mas se você estiver vendo esse vídeo por outro lugar, eu peço que você vá lá no YouTube e digite Gudu Oficial no Pesquisar Certo? E vocês vão ver que vai aparecer lá o primeiro link né É só você clicar em inscrever-se galera, clique pra você se inscrever no meu canal Ou então digite aí youtube.com.br Gudu Oficial e se inscreva Também vá lá no facebook.com.br Gudu Oficial e dê um curtir na minha fanpage pessoal Por que que eu falo isso em todos os vídeos? Porque simplesmente o pessoal tá pegando os vídeos do meu canal E tá, né, até scripts automáticos do próprio Google E outros aí, Vimeo e enfim E estão anexando alguns vídeos E o pessoal às vezes vê o vídeo e não se inscreve ou não dá um like nem nada Certo? Então beleza, vamos lá pro tema do vídeo agora Galera, eu vi que alguns canais aí estão tentando fazer vídeo Estão gravando gameplays em 4K Mas eles não conseguem passar o vídeo em 4K para o YouTube Talvez por dois motivos Primeiro que o vídeo vai ficar gigante E eu vou mostrar aqui como será possível você diminuir o tamanho do vídeo pelo menos Sem perder muita qualidade E também vou mostrar aí que eu gravo aqui com um programa chamado Open Broadcaster Software E ele não perde tanto FPS assim do que você gravar com o Shadowplay Mas eu ainda acho que o Shadowplay seria o melhor cenário E o Shadowplay ele vem pelo GeForce Experience Tá, ele tá aqui No caso aqui minha placa de vídeo ela não tem como fazer aqui essa gravação pelo Shadowplay Mas você pode gravar o gameplay Quando você tá fazendo alguma render Direto com a resolução 4K Tá, como eu vou tá mostrando aqui Pelo OBS No caso aqui pra você gravar o vídeo direto Né, o gameplay direto pelo Open Broadcaster Software Né, antes eu vou fazer assim E depois eu mostro como que é você renderizar pelo Sony Vegas, tá Então não se preocupem aí O que que acontece Você pode colocar aqui a definição de codificação Na parte de vídeo Tá, você vai selecionar o adaptador aqui No caso eu tô gravando pela placa É... Da Intel Graphics Então eu vou colocar aqui a configuração que é do 4K Que é 4096 por 2304, certo? Assim que eu alterar essa configuração aqui Aqui eu tô gravando em HD mesmo Mas assim que eu alterar essa configuração aqui Toda a minha configuração de layout Tá, e você também pode selecionar aqui Se você vai querer gravar o vídeo em 30fps ou em 60 Aí fica a critério seu, tá Assim que eu colocar aqui em OK ou em Aplicar Toda a minha template Ela vai acabar sendo modificada Na próxima vez que eu for iniciar esse vídeo É claro que aqui agora Eu, né, mostrando essa tela pra vocês no OBS Não vai alterar Mas todos esses gráficos aqui Tudo vai sair dessa ordem aqui Eu preciso reiniciar o Open Broadcaster Software Mas isso eu não vou fazer agora Então só vou mostrar pra vocês Que é assim que vocês fazem pra gravar em 4K direto Tá, sem tá renderizando aí Pra, é, pelo Sony Vegas Eu não sei como que é Acredito que seja a mesma maneira Para o Premiere CC, tá Então assim, o que vocês vão fazer no Sony Vegas Vocês vão clicar Vão abrir o vídeo, é óbvio E quando vocês abrem o vídeo no Sony Vegas Aqui na parte de cima tem a própria artes do vídeo O que vocês vão fazer Vocês vão clicar nela Vai abrir aqui o Project Properties Como eu já tinha falado pra vocês E vão procurar aqui na Abinha de Template Até onde vocês encontram aqui A palavra 4K Tá Clica ali em 4K Aí Vai abrir uma outra tela Tá Que vai abrir Né Vai ficar na mesma tela Desculpa a informação E vai aqui Vai ficar com o tamanho Certo Não vai abrir outra tela Vai ficar na mesma tela É o que confundir Aí vai ficar no mesmo tamanho E aqui vai ficar com 29 Vocês podem mudar pra 30 Ou pra 60 Vai ficar a critério de vocês Tá Depois que vocês fizeram isso Beleza Ok Vocês vão clicar aqui No ok Não vão fazer mais nada Beleza Fez isso Tranquilo Depois vocês vão clicar no menu Do lado esquerdo Menu File E Render As Ou seja Salvar como Tá Ou renderizar como Ele vai abrir uma janela Nessa janela Vai estar ali Os teus favoritos E whatever Vocês vão procurar aqui Main Concept AAC .mp4 Que é o tipo de saída Do Sony Vegas Pra renderização Certo Assim que vocês acharem Vocês vão clicar nessa setinha Tá Depois que vocês clicarem nessa setinha Ele vai expandir E vocês vão procurar Qualquer um desses dois aqui Internet 1080 Ou 720 Porque vocês vão ter que Customizar isso daqui Tá Vai abrir outra tela Né Vocês vão clicar nesse botão aqui Customer Customer Customize Template Tá Clicando nesse botão De Customize Template Vai abrir o Custom Safings É aqui que é importante Pra vocês salvarem Em 4K Vocês podem escolher galera Até um nome aqui Diferente Tá Vocês podem colocar outro nome aqui 4K Por exemplo Aqui no Frame Size Vocês vão clicar Pra customizar Isso daqui Certo Vocês vão clicar aqui em Custom Ou Custom Né Frame Size E vão colocar O tamanho 4.096 Pela largura 2.300 No Frame Rate Vocês de novo vão escolher Ou 30 Ou 60 Fica até o critério E a grande sacada A grande jogada Galera Tá aqui no número máximo De variáveis Se vocês deixarem aqui 16 MB Vai ficar muito gigante Você vai fazer um vídeo de 10 segundos Ele vai ficar com 100 GB Ou 1 GB Tá Então o que eu recomendo Pra vocês deixarem Esse valor aqui Cara Recomendo no máximo 6.000 Né Ou 6 MB Tá Na questão do BPS Aqui E aqui No mínimo Aí 2 Certo Não precisa deixar 16.800 Ou seja O que vocês vão fazer aqui Só vão trocar aqui Pra 6 Vão deletar esse 1 E aqui em vez de 8 Vocês vão deixar 2 Tá E no modo de Codificamento Se você tem um i7 Você pode usar a render Pela CPU Né Agora se você tem Uma placa de vídeo Aí Fodona Você tenta fazer aí A render Pela GPU Tá O pessoal geralmente Fala pra fazer a render Pela GPU Porque é até mais rápido De renderizar Então é no Encode Mode Certo Então você vai selecionar Isso daqui Não se esqueçam De clicar aqui em salvar Tá Depois que vocês selecionarem Ou simplesmente Clicar em ok Mas é necessário Que vocês salvem Essa nova template Beleza Na parte de áudio Aqui o formato Cara Vocês não precisam Mexer nessa parte de áudio Não precisa Depois disso É simples Acabou o tutorial E sejam felizes Com suas renders Por que que eu falo isso? Porque se você não gravar Um vídeo Em 4K O que que vai acontecer? Que nem aqui Se eu Vocês vão ter que renderizar Pra 4K Sendo assim Vocês conseguem aí Vocês que fazem Gameplay aí Como ChipArt Como Pichal Como Adrenaline Que quer mostrar aí Qual que é a diferença Como Makarov E tecnologia Que quer mostrar a diferença Do 4K De qualidade Da 4K Pra qualidade Full HD Sendo que já existem Vários vídeos Em 4K Aí no Youtube É fora Se eu colocar aqui Gameplay Em 4K Né Vamos ver se tem Aqui alguma Gameplay Aqui é o GTA 5 Em 4K Realmente tem Gameplays aí Em 4K Né Porque vocês fazem Gameplay em 4K E não sabem mostrar a diferença Vocês podem gravar Todo o vídeo da pessoa Em 4K Que assim O Youtube ver Que é 4K Você simplesmente Vai selecionar aqui As pessoas vão ter que Vim aqui Nessa opção É claro que pra mim Vai ficar muito pesado E pra qualquer um Vai ficar dando spike É uma desgraça Assistir um gameplay Em 4K Porque o vídeo Fica muito lagado Como eu estou fazendo Esse vídeo em HD Vocês provavelmente Não estão vendo Entre essas O quanto Maravilhoso é Assistir um vídeo De GTA Em 4K Tá Mas As vezes tem um gameplay Que você vê aquele cara Fazendo upload Em 1060 E a gente não enxerga Qual que é a diferença De 4K Ou De 60 FPS Ou de 120 FPS De 200 Ou de Full HD E etc Mas cara Tem uma pequena Diferença Se vocês acabarem Colocando um vídeo De gameplay Assim Ou vocês podem até Tentar Certo Então é essa a ideia De fazer um vídeo Um gameplay Uma resolução Pra vocês Que fazem vídeo De gameplay E querem gravar Em 4K Que vocês gravem Direto O 4K Pra quando vocês Foram subir Pro YouTube Tá O pessoal Que esteja assistindo Sinta Se tem diferença Ou não Né Agora vamos mudar Aqui Pra Full HD Né Ó Esse daqui Era 4K Galera Então agora Vamos ver aqui Como que fica A qualidade Aqui Em HD Primeiro Tá Depois a gente Vê se vai fazer Diferença Ou não Vocês já vão sentir Que vai perder Um pouco A qualidade Aqui Ou não Né Eu não sei Pra mim Aqui não fez Diferença Nenhuma Só tá um pouco Mais Sei lá Ranhura O brilho Que tinha ali No ombro Do rapaz Ele já meio Que saiu Não tá tanto Um blur Assim Etc Né Esse carinha Que tá de frente Da barbinha Ali Não tô vendo Diferença Aqui eu Olhando pro meu Monitor Ah mas Gudu Teu monitor Não é 4K Você não vai ver Diferença Nenhuma A gente Também no YouTube Isso é desnecessário Eu falei Bom Beleza Tudo bem Tá tranquilo Eu só fiz o tutorial Aí Pra mostrar Quem tiver Monitor 4K Vai sentir a diferença Mas quem tiver Um monitor Igual o meu Cara Eu não vejo Diferença nenhuma Do 4K Dos vídeos Do YouTube Pra HD E agora Eu vou colocar Aqui em Full HD Ah Gudu Mas você tá fazendo O vídeo aí Cara Em HD Como você já mostrou Pra gente ali Exatamente Galera Eu tô fazendo O vídeo ali Em HD Então provavelmente Vocês não tão vendo A mínima diferença Do 4K E etc Mas vocês querem Tentar saber Se o gameplay Vai ter diferença Ou não Ou Desenvolverem vídeos Aí Pessoal da Chip Art Pessoal da Pichal Pessoal da Adrenalina Né Que fazem mais Gameplays Pra testar As placas Eu acho que tá aí Mostrando a gravação Em 4K Mesmo que Os YouTube Quem tá assistindo Vocês não sinta Ou não veja A diferença Do 4K Ou não Então ó Whatever Fica aí o teste Pra vocês Pra vocês E entre Sei lá O desafio Eu não sei Como é que vocês Vão querer Entender isso É só uma Sugestão Uma dica É por isso Que eu resolvi Aí Fazer esse vídeo Tutorial Ensinando aí Como você deixar Com menor Tamanho Eu Certo Em 4K Você dizer Eu sinto Eu sinto muito Eu já Tentei ver Vários vídeos Aqui de gameplay Inclusive Esse daqui Cara Eu não consigo ver Diferença Tá Do Full HD Pro 2K e meio Aqui Pelo menos Pelo menos No Youtube Ou É culpa Do meu Monitor Entendeu Eu não consigo Ver diferença Na imagem O jogo é muito Bonito Sim Mas Não consigo Ver aí Diferença Nenhuma Na gravação De 4K Não sei Que ela ficou Bem mais Pesada Mas A textura Ali Os efeitos Blur Sei lá Fumaça O desenho Na pele Do pessoal Tatuagem Sangue Pra mim Sério Desculpa Mas não Vejo diferença Entendeu Ah Você tem que ver Que essa luz Ali Cara Ela refletiu Melhor A sombra Ali Tá um pouquinho Melhor Olha só A ruga No nariz Do rapaz Sei lá No rosto Dele Aqui A feição Vamos ver Se vai mudar Aqui O efeito De luz Cara Pra mim Continua Mesma coisa Os reflexos Aqui Então é isso Beleza Gostou do vídeo Curta e compartilhe Quer colocar o desafio Aí pra frente Manda ver Meu PC Não é dos melhores Se vocês quiserem Me doar um computador Mas Enfim Vou fazer outro vídeo Falando de orçamento De computador Até o próximo vídeo Galera E Falows Tum 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 Tum